William, bomba pro gol! Gol! Gol é teu, Xuxa, o gol é teu! Saiu dizendo, né? Ele tava bem posicionado, só parou a bola com o peito! O William, tão dando espaço pro William, ele tá cheio de confiança, olha só o disparo! E o Xuxa só parou essa bola! Deixou o Silveira, tem penativo, tem a finalização, na trave, gol! Chama! Chama o Léo! Olha o Léo aparecendo com a sua canhota, uma tacada de pilhar! Ele botou no cantinho! Que precisão é essa, Léo! Léo, Danilo Barom, movimenta, aparece o André, traz pro meio o André! Conseguiu boa finta, vem aí o G, primeira participação dele, olha, bomba! Gol! Gol! É do Pato! O Pato reage nessa partida! G, super piva G! Tava lá pra conferir! Foi o G que começou a tabela! E ela sobrou boa pra canhotinha do G! Caiu Barros, pra lá, pra cá, o Pato quer acabar com essa de 100% de aproveitamento! O G tem a chance com o Rafinha! Gol! Chama! Chama o Rafinha pra cravar! E pra matar o jogo, pode comemorar, torcedor do Jack! O Tricolor é 100% na Liga Nacional de Futsal! E o Rafinha tá em espera, tá calibrado, hein!